Eu tenho redes sociais, mas tento postar o justo e necessário. Acho que muitas vezes o Twitter é o lugar onde os cobardes vão e se manifestam. É o lugar para os cobardes, muitas vezes. Não sempre. Não todos são iguais. Mas a gente tem que ficar fora disso aí. Não fiquei por dentro disso aí, obviamente, nem perguntei. Nós estávamos focados no jogo de hoje, que era muito difícil. E falando de futebol, nós temos que continuar com esse caminho. O caminho nosso, o nosso trabalho é esse aí que mostrou hoje o Inter, que saiu do campo aplaudido pelo torcedor. Sabemos que o torcedor está num momento de muita exigência com o grupo. E é normal. O torcedor vem sofrendo desde o ano passado. Mas nós precisamos deles. Eles têm que saber que nós precisamos deles. Essa aí, essa invasão do torcedor no segundo... Quando acabou o jogo, indo para cima de um jogador jovem como Ortiz, para nós não é bom. Para o clube não é bom. A gente repudia totalmente isso. Esse aí não é torcedor do Inter. O cara que entrou aí para refugiar, para falar coisas que não deveria, não é torcedor do Inter. Então nós precisamos de um torcedor genuíno. Um torcedor mesmo do Inter que sente a camisa, que chora quando a gente perde. Que acompanha o grupo nos piores momentos. O torcedor tem que acompanhar nos piores momentos. Nos bons momentos é fácil, né? Torcer mais. E o torcedor está aí. Nós somos conscientes. Quando a gente merece a crítica, nós temos que assumir. Mas quando merece ser aplaudido, o torcedor tem que reconhecer. E aí E aí